rachel rachel então me diz o que é que eu faço eu não vou te responder isso dex faz o que você quiser viva sua própria vida do jeito que você quer viver quer ser professor então seja não quer ser o homem que mora no casarão que você odeia então não seja ou seja mas decida o que você quer ver Tchau, tchau 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 Tchau